Docente, conheça em primeira mão as novas funcionalidades do app Gênio Professor. Agora, quando você navega pelos destaques de sua área e clica no botão Saiba Mais, você encontrará ao final do texto dois botões, Acesse o site e Compartilhe. Vamos explicar como cada um funciona. O botão Acesse o site direciona você para a página do livro no site Gênio. Lá você poderá conferir outras informações sobre o título acessado e também, caso queira, pode adquirir o livro utilizando o seu benefício de 30% de desconto de professor parceiro Gênio. No botão Compartilhe, você tem a possibilidade, por exemplo, de indicar um livro que gostou para o seu grupo de professores ou de alunos. Escolha um dos programas diretos do seu celular e o link já está pronto para ser compartilhado. Essas funcionalidades seguem o objetivo principal do app, facilitar o acesso e troca de informações no dia a dia do professor. App Gênio Professor. Muito mais conteúdo na palma da mão. Baixe agora e navegue à vontade.